vamos botar o nosso cachorro dentro de casa e aí a gente quer que ele fique dormindo o dia inteiro isso a gente está completamente errado a gente precisa dar gasto de energia a gente precisa dar atividade física a gente precisa levar nosso cão a correr a gente precisa levar nosso cão para brincar a gente precisa explorar novos ambientes com o nosso cachorro a gente precisa fazer passeios diferentes o gasto de energia é muito importante para o nosso cão então essa questão do preguiçoso ele entra muito num processo de hiperalimentação e falta de estímulos falta de reforço, falta de passeio falta de estímulos físicos